Pelo lado do tricolor paulista, a expectativa é por um time bem alternativo em campo, que deve ter Thiago Couto no gol, Igor Vinícius, Miranda, Léo e Reinaldo, Luan, Gabriel, Tales Costa e Patrick, Rigoni e Luciano. Sem Rafinha e Caleri poupados pelo treinador, o time pode se classificar para as oitavas da disputa, caso vença, e o Ayacucho, no máximo, empate com Jorge Wilsterman. E já que tocamos no nome Caleri, o presidente do São Paulo, Júlio Cazares, garantiu a compra dos direitos do jogador que está emprestado para o São Paulo até o final da temporada. Em contrato, o investimento previsto é de 3 milhões de dólares, atualmente cerca de 15 milhões de reais. Hidro da torcida, Caleri é o artilheiro do time na temporada, com 13 gols. O contrato de empréstimo do jogador ao tricolor possui uma cláusula de compra dos direitos do atleta a partir do cumprimento de uma meta baixa, a de atuar por pelo menos 30% dos minutos possíveis pela equipe desde a sua chegada em agosto. Só na atual temporada, ele jogou em 22 dos 26 jogos do time até agora. E só para deixar o torcedor tranquilo, terra firme por aí, né Rogério? Um terremoto de média intensidade atingiu a região de Santiago, no Chile, na manhã de ontem, e assustou a delegação. Mas tudo certo com os brasileiros. E aí